O cupom da vez. Eu vim conversar com todo mundo aí que quer saber mais informações sobre esse aplicativo. Vim esclarecer todas as dúvidas que vocês possam ter sobre o cupom da vez, mas eu também tenho alguns alertas pra compartilhar com vocês, galera, que vocês precisam saber antes de estar se cadastrando nesse aplicativo, tá? Eu já me adiantei, deixei o link pra cadastro dele na descrição, então depois assiste esse vídeo. Se você ainda quiser se cadastrar, o link vai estar logo abaixo, tá? Mas antes eu recomendo que vocês fiquem comigo até o final, porque os alertas, gente, vão estar disponíveis apenas nesse vídeo e eu não vejo muitas pessoas falando sobre esses alertas. Bom, galera, o cupom da vez, ele nada mais é que um aplicativo pra renda extra. Pra todas as pessoas que querem fazer uma renda extra trabalhando de casa, sem deixar sua casa, sem deixar sua família, apenas utilizando o celular. Gente, tendo um celular com internet, você consegue usar o cupom da vez e fazer a sua renda extra com ele. Então, assim, ó, ele é sensacional e realmente eles pagam, tá? Pra quem tava com essa dúvida. E é muito simples, gente, você não precisa fazer nada específico ali, não precisa ter nenhum conhecimento específico, tá? É básico ali que a gente já utiliza no dia a dia. Então, assim, sabe cupons de desconto que tem nas lojas online? Tudo que você tem que fazer é entrar todos os dias no cupom da vez e resgatar esses cupons e gerar novos cupons, tá? É um trabalho simples, porém demanda muito tempo, então as empresas preferem pagar pessoas pra que façam isso pra eles. Então, cada cupom novo que você gera ali pra cada loja, cada marca, cada produto, você vai sendo bonificado na mesma hora, tá? Através desse aplicativo, gente, dá pra faturar uma excelente grana extra, até mais de um salário mínimo por mês, mas vai depender do teu funcionamento ali dentro, tá? Vai depender de quanto tempo você disponibiliza pro aplicativo, já vi gente faturar bem menos que isso, então depende de você. Mas o aplicativo funciona 24 horas por dia, então você pode aproveitar qualquer tempo livre que você tiver pra utilizar ele. E funciona tanto pra iOS quanto pra Android. Além do mais, gente, eles dão uma garantia de 7 dias, então você tem uma semaninha pra testar o cupom da vez. Se você não gostar ou não se adaptar, eles devolvem todo o seu dinheiro de volta. Mas eu tenho alguns alertas pra compartilhar com vocês. Como eu disse antes, o cupom da vez, gente, ele não vai te deixar rico, tá? Se você tá entrando no aplicativo achando que vai ficar rico com ele, ele não vai. Ele é aplicativo pra renda extra, como eu tô falando desde o início desse vídeo, tá? Você não vai faturar nada além de uns 2 mil reais ali no máximo, tá? Mas é uma excelente fonte de renda extra, olha só, você faturar tudo isso aí trabalhando de casa, né? Então vale a pena, tá? E o segundo alerta mais importante de todos é onde você vai se cadastrar nesse aplicativo, gente. Porque tem site falso aí querendo aplicar golpe na galera, tá? Você só pode se cadastrar no cupom da vez através do site oficial, por isso que eu já disponibilizei o site aqui na descrição do meu vídeo. Só por esse lugar aqui que você consegue tá se cadastrando no cupom da vez original. Que vai vir com segurança, que vai vir com a garantia, tudo certinho, tá? Em mais lugar nenhum. Então já entra, a gente já faz seu cadastro. Se você tá procurando uma fonte de renda extra, nada melhor que o cupom da vez aí que você pode trabalhar da sua casa.